E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, como vocês já sabem, todo mundo que segue o meu canal, sabe que eu não sou de treta no canal. A única treta que eu tive no meu canal, foi justamente com o Planeta Bugado, Planeta Bugado, que há muito tempo atrás eu era inscrito dos caras, e os caras fizeram aquele vídeo lá, como vocês já sabem, blá blá blá, tá cansado de ouvir falar essa porcaria, né? O Microsoft mentiu sobre o Projeto Scorpio e tal, e tal. E por eu ter ido, como um inscrito foi lá, comentei lá e tal, os caras me trataram de uma maneira bem foda, e por isso que eu fiz aquele vídeo. Então, vídeo de treta no canal é só isso. O resto, galera, tem muito vídeo bom aí no canal, muito vídeo sobre dicas de Xbox, Nova Dash, qualquer wallpaper em Xbox, jogos grátis aí na LiveUsa, IBR, tal e tal. Tem vários, cara, tem vídeo pra caralho. Aqui ó, Xbox banido, esclarecendo contas, compartilhados. Cara, tem muita coisa legal pra você ver aí no canal, galera, entendeu? Então não fica focado nessas porra de treta não, mas essas tretas servem para esclarecer a cabeça de vocês aí, tá ligado? Pra abrir a cabeça de vocês e vocês ficarem espertos sobre esse tipo de conteúdo aí, e não se deixar levar por esse tipo de conteúdo, tá ligado? Você mesmo ter a sua opinião própria, não ficar ligado na opinião desses tipos de pessoas aí, desses tipos de canais, desses tipos de mídias hipócritas, tá ligado? Então vamos lá, nesse vídeo, galera, eu quero agradecer o Sala, a MX Gameplayers, por ter vindo no meu vídeo comentar, tá ligado? Pode ter tirado um pouquinho de tempo lá, do seu tempo aí, de dedicar aí no seu canal, de jogar os seus games aí, tá ligado? Pra vir cá dar uma olhadinha no meu vídeo e comentar o meu vídeo. Pra quem não sabe aí, um dos canais que eu sempre assisto é o MX Gameplayers, Sidão do Game, Arnaldo DK, eu assisto também o Zangado, tá ligado? Eu assisto também, cara, sempre, os que eu mais assisto é sempre eles, Arnaldo DK, o Sidão do Game, o MX Gameplayers, e é isso aí mesmo, o Zangado e tal, de vez em quando também. Então, olha, eu super recomendo pra vocês, e quem não é inscrito do... Vocês podem ver aqui, eu sou inscrito do MX Gameplayers, do Sala, 92.492 inscritos aí, que ele tem, o canal dele é foda, é bacana, tem várias coisas, tem live, tem vídeo de notícia, cara, ele faz vídeo de notícia pra caralho. Então, se você quer algo com credibilidade pra você acreditar, pra você ter certeza, pra você acompanhar notícias, acompanha o MX Gameplayers. Não tem ninguém melhor no YouTube pra falar sobre notícias do que o Sala, que no caso, o nome dele é Sala Tiel, a gente chama ele de Sala, tá, o MX Gameplayers. Beleza? Vou mostrar pra vocês, que ele tirou um tempinho pra vir no meu vídeo, esse vídeo aqui, ó, Xbox, é... Todo Poderoso Scorpio 4K e o Chororô da Mídia Hipócrita. Vamos clicar aqui no vídeo. Nesse vídeo aqui, eu mostro aí a matéria da UOL, que fala sobre denegrindo, né, a imagem do Xbox Scorpio e tal. Aí, nessa matéria também fala sobre o planeta bugado, desmascar o planeta bugado, e mostra também a capacidade do Todo Poderoso Scorpio, tá ligado? E, na matéria da UOL, eu recomendo sim pra vocês assistirem, naquela matéria minha eu falo, recomendo pra vocês assistirem o vídeo do MX Gameplayers, que é esse vídeo que vamos ver aqui, ó, cadê? Esse vídeo aqui, ó, UOL Jogos e a Chuva de Besteira Sopra RetoScore. Eu recomendo esse vídeo pra vocês. E, galera, no meu canal, como já tem algumas pessoas que me seguem também e tal, algumas pessoas bem bacanas, alguns amigos aí, e também tem o Lincoln, que é um cara bem maneiro também, já me chamou várias vezes aí pra jogar online com ele. A gente já jogou algumas vezes já, talvez que me chamam no grupo aí pra jogar o Resident Evil 5 lá, pra ajudar ele, tava ele, o Sala, mais umas duas, três pessoas no grupo lá, fazendo conquistas do Resident Evil 5. E eu tinha o Resident Evil 5, eu entrei lá justamente pra jogar com eles, mas eu não consegui, eu entrei no grupo, mas eu não consegui jogar com o Sala, com todo mundo lá, por causa da minha net, da minha Nath. A minha Nath tava como restrita e eu não consegui entrar lá na sala com eles. Mas mesmo assim, eu continuei jogando meu joguinho lá, o Watch Dogs, não lembro que jogo que eu tava jogando, e fiquei batendo papo lá com o Sala, com o Lincoln e com os outros amigos que estavam lá no grupo. Então, galera, o Sala é super humilde, o cara é super bacana aí, super recomendo vocês aí que não conhecem o canal dele, se inscrever no canal dele e acompanhar a notícia pelo canal dele. Beleza? Então, nos vídeos, eu sempre falo pra vocês não darem ideia pra Planeta Bugado. Agora, eu tô dando uma dica pra vocês seguirem, que é o MX Gameplayers. Nesse vídeo que eu fiz aqui, como eu já falei pra vocês de tudo que eu falei nesse vídeo, se vocês quiserem, dê um assistido no vídeo aí. E pra provar pra vocês que eu não tô falando merda no vídeo, o próprio Sala veio aqui, aqui eu mostrando pra vocês, há 40 minutos atrás, ele veio aqui pelo Lincoln, ó, salve Black Gamer, vi pelo Lincoln, queria te agradecer por indicar o meu vídeo pra galera. Abraços e sucesso. Tamo junto na luta contra essa putaria da mídia gamer especializada. Então, galera, ele tirou um tempinho dele pra vir cá olhar o meu vídeo, tá ligado? Ele veio aqui, olhou o meu vídeo, viu que eu não estava falando bosta, viu que realmente eu estava falando algo de fundamento, algo real, tá ligado? Contra essa mídia aí de bosta do caralho, da UOL, e de várias outras mídias aí, eu não gosto de ficar atacando ninguém, mas é sim, essa é a verdade do Planeta Bugado também. Ih, o cara reconheceu isso, velho, e veio aqui na minha... Porra, cara, uma honra pra mim o cara ter feito isso. Ele veio aqui no meu canal, o primeiro grande, a primeira pessoa grande, assim, que realmente veio aqui no meu canal e comentou de verdade. Galera, então eu fico muito satisfeito com isso, cara, eu fico muito honrado por o Sala ter vindo aqui, comentado no meu vídeo, obrigado pelo Lincoln lá, muito obrigado também, Lincoln. Um abraço pra você também por ter indicado o vídeo aí pro Sala, e por ele ter vindo aqui e comentado no meu vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, eu recomendo pra vocês, como eu já disse aí, vocês assistirem aí e assinarem o canal do Sala, a MX Gameplayers, e muito obrigado por essa honra de ter vindo aqui no meu vídeo comentar, beleza? Muito obrigado, Sala, muito obrigado a todos os meus inscritos aí que estão me seguindo também. Ultimamente tem vindo vários inscritos no meu canal aí. Vou mostrar pra vocês aqui. O canal tá crescendo bastante, galera, tá crescendo muito, mas muito mesmo. Ó, 4.586 inscritos, provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, ele já vai estar com bem mais inscritos do que esse aqui. Então, cara, o rendimento do canal tá muito bom, eu estou gostando muito. E um abraço pra vocês, galera, um abraço pra vocês. E quem quiser me adicionar na live aí, é xromarogamer, deixa eu... aqui a minha tag é essa aqui, ó, xromarogamer. Esse aqui é o meu perfil, quem quiser me adicionar aí, tamo junto, beleza? Então é isso aí, galera, manda mensagem na live lá, cria um grupo, me chama no grupo, me chama no grupo, nós troca uma ideia maneira, tá ligado? E qualquer coisa também, me chama pra jogar qualquer coisa aí, que se eu tiver o jogo, nós joga também. Valeu? É nóis, galera, um abraço. Fui!